Fala galera linda, Manoel Mano que vos fala Seja bem vindo no canal, Manoel Mano, você que está aí, que não é inscrito, não é inscrita Já se inscreva aí no botãozão vermelho Ative as notificações, deixe seus comentários para ajudar no canal aqui, certo? Compartilhe E vamos para o vídeo de hoje No vídeo de hoje Pedir desculpa, né? Porque eu estou muito ausente aqui no canal Pedir desculpa por minha ausência E mais uma vez aqui justificar Que é, como eu já falei aqui anteriormente É devido a correria Eu não estou tendo tempo Estou mais no... priorizando o canal de minha mãe Porque deixa ela muito contente Então, aí eu priorizo mais o canal dela E aí para editar, gravar, porque eu gravo, edito, posto Aí... é muito... às vezes não dá tempo Muita gente acha que, ah não, é tranquilo Né? Ah não, é tranquilo É só postar um vídeo, coisa e tal Mas... mas... mas não é tão tranquilo assim, né? É... então é todo um processo de gravar, de... enfim Mas... mas... pedi aqui a compreensão de vocês Porque... Porque... Tá complicado a correria Né? Passei... Na Blitz aqui, é por isso que eu parei Eu ia parar ali para colocar o cinto, né? É... porque... O costume de motorista, né? O mau costume, na verdade Que é tipo... o correto é você entrou no carro Por isso que eu sempre falo, ó Nunca... Siga ninguém como exemplo Só... Faça o que a pessoa manda Mas não faz o que a pessoa faz Né? A gente sempre faz as coisas erradas E às vezes... Pede para as pessoas fazerem certo, né? É... enfim... O costume de... Sempre... O correto é... Entrou no carro, colocou o cinto Mas aí eu sempre entro no carro Saio de casa Aí quando chega que eu vou pegar a principal... A BA aqui Aí eu vou, paro e coloco o cinto Né? Coisa que não é certo Aí sempre eu paro ali Aí quando eu fui ali... Antes... Tava... A Blitz ali Aí... Eu... Peguei antes aqui, né? E coloquei Não é o correto Volto a dizer Não faça isso Entrou no carro Coloca o cinto Mas aí... Só quando eu vou para Santo Antônio Que aí como é direto Aí eu vou Pego e coloco Coloco o cinto Mas aí como eu passo de casa Às vezes hoje Agora, por exemplo Tinha que parar no posto Para abastecer Aí não coloco Porque é aquele costume de Ah, é andar pouco Não coloco o cinto 100 metros para andar O correto é colocar o cinto Mas enfim, né? Aí tive que Colocar o cinto ali Com o carro em movimento É... Então, né? Voltando ao assunto É... Não só Não tem tempo Quem tem canal aí Quem posta vídeos aí Sabe, né? Quem tem canal pequeno Principalmente Porque quem tem canal grande Tem uma equipe Para... Para... Editar uma equipe Para gravar Ou tem fim Outra para postar Fazer os cursos E quem tem canal pequeno não Só é... Tem que fazer tudo Então, quem sabe aí Já deixe nos comentários aí Certo? É... Então foi isso É isso que está acontecendo Então não está tendo tempo Não estou tendo tempo Hábil para... Trazer o vídeo aqui no canal E aí trazer qualquer coisa também Eu não trago, né? Tem que... É... Pelo menos trazer conteúdo De qualidade aqui Para... Para vocês Mas... Volta e meia Eu estou vindo aqui Explicando É... Não deixei de lado Não, dá mais Estou vindo aqui Explicando É... Motivo Então... Hoje, inclusive Agora Estou indo aqui Para... Para a roça Para gravar O canal de minha mãe É... Aproveitei E parei ali no posto Para gravar E aí estou gravando aqui Mas assim... É por isso que eu estou Olhando para cá E falando com vocês Então... O celular está aqui no suporte Normal Não interfere Nada Por isso que eu passei Na Blitz Eu... Pelo menos parei de falar Para... Eu poderia Eles... Abordar e falar Não, você está com o celular Gravando E dirigindo Vou lhe aplicar uma outra E aí eu não teria como Questionar Por que Estou com o celular Mas... Estou justificando aqui O que é O celular está aí Eu estou Olhando Para não interferir Nada Estou olhando para frente E pronto Beleza? Então vou pedir o apoio De vocês Para compartilhar Porque... Para compartilhar Esse vídeo Para deixar seu like Se não é inscrito Se inscreva Porque assim Dá um trabalho imenso Então esse vídeo Eu nem vou Nem vou Nem vou Deixa eu mostrar A frente aqui Para vocês Vocês estão E sabe Chega de mim Ajeitar aqui Então como eu vinha falando Esse vídeo Eu nem vou editar Eu só esqueci De mostrar Nem vou editar Vou postar assim mesmo Porque Quando Para editar Demora muito tempo Então É Um tempo Mas Mas é isso Né Salientar aqui Volto Novamente A É Falar Sobre o trabalho Que dá Gravar É Infelizmente Não é possível Só gravar Né Porque senão Seria Mas assim Eu tenho que Gravar para o canal De minha mãe Tenho que Sempre dar atenção Aqui Eu não estou gravando Aqui no canal Não estou trazendo Vídeos com frequência Mas sempre Eu estou respondendo Os comentários lá Então Você pode deixar O comentário lá Pode deixar Pergunta Pode sugerir Vídeo Inclusive Porque todas As sugestões Eu deixo anotado Pego Não é dizer Não dá Não Assim que possível Eu vou As sugestões Inclusive Que eu tenho Eu vou trazer Aqui Certo Para não achar Que eu abandonei A vocês Cada um Seguidor Cada inscrito Para mim É muito importante Então Inclusive Já fiz Alguns Amigos Inscritos Aqui no canal Meu vizinho É inscrito Aqui no canal Deixar uma praça Aqui para Elda Meu amigo Ricardo Que veio de São Paulo Agora está morando Aqui Inclusive Falar aqui Você que quer Um mototaxi Morar aqui Em Amargosa Pode Vou deixar Aqui o contato Dele Está certo Para você Pedir um mototaxi Então É isso É Dificultoso É trabalhoso Como eu estava falando Infelizmente Não tem como Ficar só no canal Então eu tenho que gravar No canal De minha mãe Sempre Vim aqui Responder comentários Trazendo vídeo De vez em quando E E ainda correria Que eu tenho que Trabalhar Para pagar as contas Inclusive Como eu trabalho Em casa De casa De casa De onde eu for Que tem internet Né Então Se você Eu vou deixar O link Da minha loja Aqui Para você Vai lá Compra aí Na Magazine A minha loja É Magamão Então eu vou deixar O link aqui Vai lá Para fortalecer Tá precisando de alguma coisa Compre lá na loja Tudo certinho O atendimento Você pode falar Para o divulgador Que sou eu A qualquer momento E a loja A entrega é super rápida Você que Até aqui em Amagosa Inclusive Está sendo rápida Imagina Então você pode Receber em até um dia Útil A compra Certo? Está tendo promoções Está tendo promoções Inclusive Promoções De celulares TVs Enfim Promoção de Cama Tem tudo Lá na Magazine Luiza Entra no link Aí Na minha loja Magamão Magazine Magamão Certo? Vou deixar o link Também Aí É Fixado No comentário Fixado Da Meu link Da Máquina de cartão Se você Começante Está precisando De uma maquininha Se eu Daqui a pessoa Que vai lhe ajudar Máquina da Samap Menor taxa Do mercado Né? Porque não exige Acho que é menor É porque exige Um faturamento Seu Porque a Samap Não exige Só cobra aquela taxa Fixa e pronto E Outro suporte também Então se você Vai entrar no link Aí Vai pedir sua máquina Vai chegar no conforto De sua casa Entrega rápida Em Cinco dias De cinco No máximo Dez dias Não passa Para entregar Né? E aí O suporte A troca Inclusive É Passa Ah Tua máquina Deu problema Só entrar em contato Comigo Eu vou Tentar resolver Se não resolver Se for problema Na máquina A troca É garantida Certo? E você tem Um mês Para usar Se não gostar Pode devolver A máquina Que a Samap Te devolve O teu dinheiro Falando nisso Minha máquina Caiu aqui Tá Combinado? Então foi isso Vou esperar você Sua compra Seu acesso Lá na loja Você que é comerciante Que precisa De uma maquininha E eu tenho Lá em contato Vou Mas eu vou Passar aqui Na cadeira Oi Vai Vai Vamos por aí